Dez presos da justiça fugiram da carceragem de duas delegacias de Teresina nas últimas 24 horas. As fugas ocorreram no 4º Distrito Policial, no Conjunto Parque Piauí e no 25º DP, na Vila Anitta Ferraz, Zona Leste, e estão sendo apuradas através de sindicâncias. No 4º Distrito Policial, os presos fugiram segunda-feira, dia 3, em pleno horário de almoço. Eles saíram por uma porta lateral de acesso ao pátio interno do Distrito Policial, aproveitando que a chave que trancava a cela havia ficado no cadeado. Depois foi só escalar o muro e todos estavam nas ruas. Os fugitivos são na maioria acusados de roubo, mas há entre eles um homicida e um acusado de violência doméstica, autuado de acordo com a lei Maria da Penha. São eles, Valderes da Conceição Silva, que roubou equipamentos de informática de uma escola do bairro Santa Fé, Antônio Naziel da Silveira, Edson da Conceição Nascimento, Marcos Vinícius de Souza, Silvestre Oliveira Souza, os dois últimos, Francisco Souza da Cruz e Adriano Lima, não tinham foto no arquivo da polícia. A fuga continua sendo um mistério. Até o presente momento, nenhum preso foi recapturado. Nenhum preso, nenhum fugitivo. Segundo comentários, hoje pela manhã, aqui na delegacia, alguém responsável pelo plantão teria esquecido a chave no cadeado que tranca a cela, favorecendo a fuga dos sete presos. Em entrevista, concedido... Porra! 3, 2, 1. A fuga continua sendo um mistério. Até o presente momento, nenhum fugitivo foi recapturado. Segundo comentários, esta manhã, aqui na delegacia, alguém responsável pelo plantão teria esquecido a chave no cadeado que tranca a cela, favorecendo a fuga dos sete presos. E ainda, segundo o comentário, hoje pela manhã, do delegado-geral em uma emissora de TV, todos do plantão serão afastados até que o caso seja apurado. No 25º Distrito Policial, os presos arrebentaram as grades da cela e depois, com a ajuda de uma Tereza, escalaram a parede de cerca de cinco metros e saíram pela lateral do prédio da delegacia. Uma determinação superior proibiu que fizéssemos imagem das celas, mostrando a situação que possibilitou as fugas. Com imagens de Irlande Farias, Luiz Borges para o tvcanal13.com Timon já conta com o que há de melhor no quesito conforto e sofisticação. Conheça o que o Como Vai Motel tem a oferecer de melhor. Aqui você encontra suítes luxuosas, com banheiras de hidromassagem, cascata, piscinas, área pra descanso com varanda e muito conforto e comodidade. Timon agora tem a qualidade e o requinte que só o Grupo Franli sabe oferecer. Como Vai Motel? Rua Firmino Gonçalves Pedreira, centro de Timon. Próximo a ponte José Sarney.